Fala galera! Seja bem-vindo ao Mundo Quiz! O que você prefere? Quente ou frio? Nossa edição de hoje será sobre comida. Não se esqueça de nos contar nos comentários as suas escolhas. Vamos lá! Primeira pergunta. Você prefere sundae ou omelete? Espetinho de carne ou salada de fruta? Pra mim sempre será espetinho. Empada ou gelatina? Na praia, você prefere geladinho ou queijinho? Vamos ver o que você escolhe. Donuts ou anéis de cebola? Sorvete de cookie ou cookie? Sanduíche de sorvete ou hambúrguer? Salada ou frango? Picolé ou costelinha? Açaí ou pastel? Milkshake de chocolate ou chocolate quente? Raspadinha ou burrito? Salada de frutas ou panqueca? Salada de frutas ou panqueca? Salada de frutas ou panqueca? Sopa ou moose? Tacos de sorvete ou tacos mexicanos? Tacos de sorvete ou tacos mexicanos? Sanduíche frio ou sanduíche quente? Chá gelado ou chá quente? Chá gelado ou chá quente? Frappuccino ou café quente? Chá gelado ou chá quente? Cupcake ou nuggets? Chá gelado ou chá quente? Nutella, ou calda quente de chocolate. Água de cocô ou bolinha de queijo. Panqueca com sorvete ou panquecas com ovos e bacon. Bolo de sorvete ou bolo de chocolate quente. Milk shake ou churros. Salada Caesar ou asinha de frango. Sashimi ou ramen. Salada de macarrão ou macarrão a bolognesa. Suco de abacaxi ou pizza de abacaxi. Iogurte de maçã ou torta quente de maçã. Vitamina de frutas ou café mocha. Sorvete ou pizza. Coquetel de camarão ou camarão empanado. Bolo gelado ou bolo assado. Tábua de queijos ou macarrão com queijo. Muclui ou Big Mac. Bane e Jerry ou coxinha. Nesquique gelado ou Nescau quentinho. Biscoito ou torradas. Café gelado ou café quente. Bomba de chocolate ou cachorro quente. Pipoca ou salsicha empanada. Snickers ou brownie quente. Snickers ou brownie quente. Coca-cola ou cappuccino. Macarronese ou miojo. Escolha agora seu próximo desafio. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima!